MÚSICA 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 Está difícil Está difícil Por exemplo, quando dizes que vais ao salão Não vou negar que o meu coração ficará mal Fico-me questionado se é verdade Ou é falsidade Mas gato, chato, que é medo, dá para friar Desconfio de todos os homens Jogar, amor, comigo, sinto que o mundo está a mim E são as maldias refraçadas As famílias eleificadas São elas que me afusam Mas que não fazem me evitar As cicatrizes, estamos juntos Mas é time to hear the world Eu tô bem querendo e vou cuidar Mas é difícil Mas é difícil Mas é difícil Eu nem esquecer Mas não vai me evitar Já chamava do meu coração Já sabe se vestir Já sabe se vestir Já sabe se vestir Eu tu traço a honra, eu fiz raça a ordem Eu falaste o quê? Eu não quero saber E acabar se formou, não fiz esse copo Eu não sei não, não fiz esse copo Como faz-te acabar o fim do sol? Como faz-te acabar o fim do sol? Será que eu te disse que confiamos? Como dizes assim? Mas bebe que me estás aonde? Me estás aonde? Me falaste o quê? Eu não quero saber Me agarrar se formou, não fiz esse copo Imagina se os sacos vão morrer Eu não posso acabar esse visão Como posso acabar esse visão Será que eu te disse que eu te amo? Como dizes a mim? Eu sou a minha mãe Eu sou a minha mãe Eu sou a minha mãe Que eu não quero saber Eu sou a minha mãe Cara a entrepreneurship Não, 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 não Eu já E são as maldias impressas As suas piores inimigas São elas que te acusam As que não facilitam As cicatrizes são os só tentar Te perdoar De novo quero em te confiar Mas está difícil Está difícil, baby Está difícil, baby Não quero esquecer Tua traição E arrancar esta mágoa do meu coração Mas está difícil Está difícil, baby Mas está difícil, baby